Quais são as complicações cirúrgicas que podem acontecer numa cirurgia de retirada de pedra do canal do rim? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade Concórdia do Estado da Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar sobre algumas possíveis complicações que podem acontecer quando se realiza a retirada de uma pedra do canal do rim. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube Top de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Os pacientes, quando necessitam realizar a cirurgia para a retirada de uma pedra do canal do rim, que é chamado de ureter, precisam estar cientes que existem alguns riscos inerentes a essa realização do procedimento. Entretanto, esses riscos são bastante pequenos, mas sempre devem ser informados antes da realização desse tipo de procedimento. Existem as complicações que acontecem durante a cirurgia, que nós chamamos de complicações intraoperatórias, e existem as complicações que podem acontecer depois da cirurgia, que nós chamamos de complicações pós-operatórias. É sobre um pouquinho disso que nós vamos falar nesse momento. Qual que é a complicação, uma das complicações mais comumente encontradas quando a gente realiza, que não, às vezes nem é uma complicação, mas é uma coisa que acontece e atrapalha a realização do procedimento. É o sangramento, certo? Quando você, essa pedra que está trancada no canal do rim, ela fica ali, ela inflama todos os tecidos que estão ali ao seu redor. E quando você manipula essa região, que você coloca o aparelho para tentar quebrar essa pedra, esse tecido inflamado tem a tendência a sangrar muito facilmente. E esse sangramento pode ser um sangramento de grande intensidade, atrapalhando que você realize corretamente essa cirurgia. Na grande parte dos casos, sangramento é um sangramento pequeno, que não atrapalha a realização do procedimento, e que alguns pacientes observam que depois que realizam a cirurgia, esse sangramento pode acontecer por um período de até de dois a três dias depois da realização desse procedimento, o que é uma ocorrência extremamente normal e que vai melhorar por conta depois desse período. Outra coisa que pode acontecer é nós machucarmos o canal da urina, o canal do rim, que é chamado de ureter, quando nós introduzimos esse aparelho. Por quê? Porque também, como é uma área que está inflamada e às vezes é difícil de você identificar esse cálculo, ao você introduzir o aparelho, você pode rasgar esse canal. E esse rasgo pode ser um rasgo, às vezes, na maior parte dos casos é um rasgo pequeno, mas pode também ser um rasgo, às vezes, muito grande. E o que acontece com isso? Quando a gente machuca esse canal do rim, pode acontecer que ele fure em alguns casos. E quando ele fura é uma coisa mais preocupante, pois esse furo pode fazer com que entre soro por ali, fazendo com que o procedimento fique mais difícil de ser realizado. E às vezes, quando esse machucado, esse rasgo ou esse furo também é muito grande, nós necessitamos, nós não conseguimos concluir o procedimento. O que se faz nesses casos? Geralmente, é uma conduta conservadora. O que é uma conduta conservadora? Você coloca o catéter, deixa esse rim drenado e, depois de 4 a 6 semanas, você vai realizar um novo procedimento, já com esse tecido já todo cicatrizado, recuperado, para que você faça esse procedimento com maior segurança. Então, pode acontecer também de você machucar esse canal do rim ou até mesmo furá-lo no momento da cirurgia. Pode acontecer também de a gente fazer uma falsa via. O que é isso? Quando você introduz a guia, que é o que vai nos orientar a subida do aparelho em direção ao cálculo, você pode colocar essa guia no local incorreto, na via errada. E isso também é uma complicação que pode acontecer em virtude disso. Então, essas, basicamente, são algumas das complicações menos sérias. E existe uma complicação que é uma complicação devastadora, que geralmente é muito pouco incomum de acontecer. É quando a gente acaba avulsionando o ureter, que a gente acaba puxando ele todo, que ele venha para baixo e ele acaba saindo do lugar. Quando isso acontece, é uma complicação catastrófica. A gente tem que, geralmente, colocar esse paciente, colocar um cateter dentro do rim desse paciente, esperar esse tecido se recuperar, para então fazermos uma cirurgia reconstrutora depois de um segundo tempo. Felizmente, essa é uma complicação que acontece raríssimas vezes, mas que sempre deve ser considerada nesses casos. Essas são as complicações que, geralmente, acontecem dentro da cirurgia, que a gente fala complicações intraoperatórias. E quais que são as complicações pós-operatórias mais comuns que acabam acontecendo? Geralmente, a complicação operatória mais comum que acaba acontecendo é a infecção. Ou seja, você, de tanto manipular, de tanto introduzir soro sobre pressão para realizar essa cirurgia, você pode espalhar uma bactéria existente que estava ali e ela ir para todo o corpo do paciente, causando um quadro de uma infecção generalizada. Geralmente, a gente acaba colocando, fazendo com que o paciente tome um antibiótico antes da realização dessa cirurgia, mas nem por isso nós conseguimos eliminar completamente esse risco de infecção que acontece em alguns casos. O que o paciente, geralmente, tem que fazer? Tem que internar, tomar antibiótico na veia e, na grande parte dos casos, dentro de um a dois dias, um tratamento de antibiótico na veia, esse paciente acaba retornando para casa sem maiores complicações. Outra coisa que pode acontecer depois da cirurgia é um fechamento desse canal chamado diureter, canal do rim, que chamamos de estenose diureter também, pelo fato de você manipular esse canal. Muitas vezes você entra e sai com o aparelho, coloca a sonda e força, às vezes, em alguns pontos, e pode acontecer de esse canal fechar, de ele ficar estenosar nesse local, dificultando a passagem de urina do rim. E também nunca podemos esquecer que uma complicação desse procedimento, que já aconteceu comigo algumas vezes, foi do paciente. A gente coloca um catéter chamado de catéter duplo J e o paciente, às vezes, não se lembra que esse catéter estava ali e ele acaba esquecendo esse catéter e esse catéter acaba calcificando e fica encrustado nesse canal. E daí, quando você vai retirar esse catéter, depois de algum tempo, esse catéter não sai de jeito nenhum. Você precisa realizar um novo procedimento para quebrar as encrustações que existem nesse catéter para poder retirá-lo. Como que a gente previne isso? Tentando retirar esse catéter o mais precocemente possível. Existem relatos de catéteres que encrustaram no período de até seis semanas. Por isso, a medida mais importante para evitarmos esse tipo de complicação é a retirada precoce do catéter duplo J depois dessa cirurgia. Então, pessoal, essas basicamente são as complicações que podem acontecer depois de uma cirurgia para a retirada de uma pedra do canal do rim e que sempre devem ser ditas e o médico sempre deve falá-las para o paciente antes de submeter o paciente a esse tipo de procedimento. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista. Curta e compartilhe esse vídeo. Deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.